Olá a todos e a todas, bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast sobre a Fórmula E, esta série a que chamamos as conversas da Fé, da Fórmula E, que conversamos com adeptos deste esporte. Este podcast faz parte do grupo de podcast de Vamos Falar de Fundo. Convidamos a todos a poderem acompanhar os vários podcasts que são disponíveis também online ou no YouTube, no Patreon. Temos também conteúdo específico para patronos. Há conteúdo também que é disponibilizado anteriormente, antecipadamente para patronos. E é com o apoio das patronas e dos patronos que é possível manter todas estas plataformas a funcionar e conseguir cobrir custos de funcionamento. E agradecemos a todos que ajudam o Vamos Falar de Fundo. Convidamos a apoiarem, se puderem. Se não puderem apoiar financeiramente, podem apoiar comentando, fazendo promoção dos vídeos e dos podcasts do Vamos Falar de Fundo. Muito bem, como disse, este podcast é uma conversa entre adeptos. Hoje temos connosco a Rita Machado, uma palveira, portanto, a palva barzinho. Não muito longe de mim, que embora esteja a viver em Bruxelas, sou de Viana do Castelo. Olá, Rita, bem-vinda. Olá, Pedra. E olá a todos que estão em casa. Muito obrigado por teres aceito. É um prazer conversar contigo. Já aqui, antes de começarmos a gravar, já estávamos em Amena Cavaqueira sobre estas questões de, não só da nossa região, mas de esportes motorizados e tudo. É, de facto, um prazer podermos conversar com outros adeptos, não só de Fórmula E. Sei que gostas de vários esportes motorizados, se bem que hoje vamos focar-nos um pouco mais na Fórmula E. Podes dizer-nos um pouco como é que, quando é que começaste a acompanhar, como é que foi esta tua experiência até agora com acompanhar a Fórmula E? Então, para já, mais uma vez, olá a todos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Então, vamos lá falar aqui um bocadinho. Eu comecei a acompanhar a Fórmula E por causa do António, basicamente. Eu sempre gostei de esportes motorizados. Durante, assim, um período que estive um bocadinho mais desligada. E, portanto, nos últimos anos voltei a sentir outra vez o bichinho dos esportes a motor. E, portanto, entretanto, o António estava na Fórmula E e eu comecei a ver. E, apesar de toda a gente brincar e dizer que são as chaleiras elétricas e que não gostam do barulho, eu gosto das corridas, tenho sempre emoção, são sempre imprevisíveis. E, portanto, acabei por começar por ver por causa do António. E acho que se o António sair, eu vou continuar a ver, porque eu continuo a gostar da categoria em si. Acho que a Fórmula E acaba sempre por nos entregar entretenimento. É sempre imprevisível o que vai acontecer. Nós ainda vimos outro dia, já vou puxar aqui um bocadinho, eles estão em último e conseguem chegar a primeiros e a segundos. Portanto, é uma categoria que realmente é imprevisível. Tudo pode acontecer. Eu gosto disso. Eu não gosto de corridas que sejam chatas, que a gente passe com a dormeça. Porque se chegarmos a um ponto e estejamos a olhar e dizer ainda faltam tantas voltas, isso começa a ser chato. Para mim é boring. Eu gosto da animação e gosto do caos maravilhoso que a Fórmula E costuma nos trazer e que nos costuma brindar. É um bocadinho assim que eu cheguei à Fórmula E. Pelo António e depois fiquei pela categoria em si. E o barulho não me faz impressão nenhuma. Eu acho que para muitos de nós em Portugal aconteceu um bocado isso, não é? De acompanhar o António e ao acompanhar o António, um pouco como o MotoGP, também para muita gente, como o Miguel Oliveira. Portanto, ao acompanhar um português começámos a ver e começámos a conhecer melhor os vários pilotos, as equipas, conhecer como é que funciona o campeonato e depois torna-se mais fácil e mais interessante acompanhar. Eu, no início, foi a mesma coisa. Acho que se o António não tivesse continuado, se calhar não teria visto o tempo suficiente para me tornar adepto da Fórmula E em si. Mas neste momento acho que, mesmo que o António saísse ia ter muita pena, mas gosto, pelo que tu dizes, estou completamente de acordo, a imprevisibilidade, a animação das corridas, o caos também, como falavas. O que é aquela emoção? Mesmo quando temos corridas em que os nossos pilotos preferidos, para nós, obviamente, o António não está tão bem, mas há sempre aquela hipótese, como aconteceu no Mónaco, que ficou para trás, mas ainda assim conseguiu chegar aos da frente ou ao contrário, quando está à frente, mas nunca sabemos quando é que, de momento para o outro, pode acontecer com alguma coisa e perder várias posições. Portanto, é essa... Ainda agora, em Berlim, aconteceu isso também. Não com o António, mas aconteceu com outros pilotos. Ele chegou a estar em último e depois acabou em primeiro e em segundo. Já nem sei, na primeira corrida, o Nick Cassidy. Ele chegou a estar em último e em penúltimo e depois chega lá para a frente. Mas, por acaso, o António é um desses pilotos que, que às vezes está ali e a gente não dá por ele, e quando olhamos ele está lá em cima e... Como é que isto aconteceu? E acontece... Acho que é muito interessante, por causa disso, precisamente. Já vamos a Berlim. Diz-me então, quem são... Já sabemos o António, não é? Além do António, tens outros pilotos... Tens outros pilotos preferidos e equipas preferidas? Eu gosto muito da Jaguar. É uma pequena o António, não está na Jaguar. E acho que a dupla deles é uma dupla muito forte. Provavelmente eles têm o melhor line-up do campeonato. E gosto muito dos dois pilotos. E depois acho que a dinâmica, inclusive, é entre eles. E mesmo a própria equipa. Eu gosto muito da Jaguar. Gosto da forma como eles se comportam, como eles estão. Depois, nota-se que há muita união. O facto dos pilotos serem amigos de infância também traz aqui, este ano, uma nova vertente. Mas eu, por acaso, já gostava da Jaguar antes. O Nick Cassidy ir para lá foi só um plazinho que trouxe. E acho que é uma pena o António estar na porta, para mim, nesse aspecto. Porque eu gosto mesmo bastante da Jaguar. E, portanto, este ano tão-te contente que me está a correr bem o campeonato, nesses termos. Mas, sim. Muito bem. E os pilotos da Jaguar são, então, os teus preferidos? Ou tens outros também? Eu gosto mesmo muito da dupla da Jaguar. Depois, pronto, tem outros pilotos que uma pessoa acaba sempre por ir torcendo e por gostar de os ver bem. Mas gosto muito da dupla da Jaguar. Eu, além do António, sou muito Porsche. Porsche e McLaren. Ou seja, em Fórmula 1, ou em geral, McLaren. Mas acho que a gente tem aqui. A minha atenção, digamos, pela McLaren começou, na altura da Fórmula 1, quando tinha os motores Porsche. E começou pela Porsche, com os motores Porsche. E depois a equipa que tinha os motores Porsche. E depois continuou com o C, nisso tudo. E eu, na Fórmula 1, devido-me um bocado e torço pela Porsche. Mas percebo perfeitamente. Acho que a Jaguar, como equipa, gera muito essa simpatia. Também é uma equipa histórica em termos de esportes motorizados. E gostava muito do Mitch Evans. Acho que... A seguir ao António, o Mitch Evans é um dos meus pilotos preferidos. E agora, o Nick Cassidy tinha uma opinião diferente quando estava na InVision. Respeitava como piloto, mas tinha uma opinião um bocado diferente. Mas acho que o facto de fazer uma dupla muito boa. Acho que... O respeito também que têm um pelo outro. E vimos isso também na... Esta época, em relação às disputas e terem atenção ao outro, o Nick Cassidy também, com a corrida do Mónaco, com o respeito que teve para o Mitch Evans e não queria complicar as coisas para a equipa. Acho que são, de facto, uma dupla. Talvez, como tu dizes, o melhor line-up. Acho que há várias equipas com um bom line-up. Também depende do carro. A Penske, com o Van Dorn e com o Vane, também tem um line-up muito forte, a Porsche também, mas... Mas... É bom ver que estas equipas de top têm todas bons pilotos. Muito bem. E... Estás contente, então, com o que a Jaguar tem feito até agora? Podia estar mais contente se aquele início tivesse corrido um bocadinho melhor ao Mitch Evans. Mas, ainda assim, dizer, um está em primeiro, o outro também está no top 10. Aliás, eu acho que está no top 5. Eu acho que o Nick Cassidy está em primeiro e o Mitch Evans está em quinto. Está em quinto, sim. Portanto, a equipa está à frente, no campeonato de equipas. Não está propriamente mal. Acho que ainda estão à frente no campeonato de equipas. Tem sido uma temporada. Eles estão fortes. Notam-se que há, efetivamente, respeito. Mesmo eles, enquanto pilotos, não são aqueles pilotos muito agressivos, acabam de ser pilotos, ainda que agressivos tenham ali um QB de controle emocional, que eu acho que às vezes faltem alguns pilotos na Fórmula E. E, portanto, acho que têm feito um campeonato bonito. E, efetivamente, aquela duradinha no Morna que foi demorada. E aí é que se viu, efetivamente, aquela coesão da equipa. Porque eu acho que ali, efetivamente, é uma equipa coesa. Enquanto que, em outras, se nota ali algo... Na Porsche nem se vai falar que se nota que aquilo é uma subdivisão bastante grande. Enquanto que aqui, nesta equipa, notam-se que há uma coesão e que há, efetivamente, ali um trabalho grande. Infelizmente, na Porsche não se nota-se que há uma grande separação. Sim, e ao contrário da Porsche, a Jaguar não... Os pilotos da Jaguar não andam... não andam aos toques com os pilotos da InVision. Da InVision, sim. Da cliente. O Porsche com a InVision. A Jaguar não faz isso com a InVision. Tem mais consideração. Se bem que... E também comentávamos isso no WhatsApp. Porque... Para quem nos acompanha... O Vamos Falar de Fundo também tem vários grupos de WhatsApp. Foram os vários esportes motorizados. Também temos para a Fórmula E. E também falávamos disso. O problema é, sobretudo, com o Verlain. Portanto, o Verlain com o Jack Dennis. E, pronto, e depois também se vê um pouco com o Corato. Mas o António dá-se bem com eles dois. E acho que com os pilotos da André. Portanto, acho que é um problema mais do Verlain. Que desde o ano passado, a disputa do título, aquilo entre eles está sempre a aquecer. E também temos aqui uma questão. É que a InVision não anda tão na frente como a Jaguar. A InVision, por acaso, este ano, para mim, tem sido uma das desilusões da época. Eles têm estado muito aquém. Ainda por cima, porque provavelmente têm... Não é provavelmente. Têm um dos melhores powertrains. E eles não têm tido nenhuma performance por aí além. Nem o Remy, nem o Freeze. Têm estado bastante irregulares, não é? Porque houve E-Prizes que conseguiram, de facto, ser bastante rápidos. Também na qualificação estarem mais fortes. Mas depois têm estado bastante mais inconstantes. E também é um bom line-up, não é? Mas sim, de facto, aí tens razão que não tem uma disputa tão direta como os pilotos da Jaguar, como os da Porsche com o Andretti. E, sobretudo, Verlain com o Jake Dennis, com o campeão em título. Com o Verlain. Sim. Muito bem. E o Verlain é que tem ali uma quesilha antiga. Eu acho que já nem vem do ano passado. Eu acho que vem já a mais antiga, não vem. Eu acho que aquilo já é um problema antigo. Mas o ano passado se adençou. Sim, sim. E sim, acho que o ano passado... É possível que seja antiga, não me recordo. O Jake Dennis já tinha fama de ser um piloto duro. E até acho que ele agora já está mais maduro. Já... Portanto, a forma de conduzir continua a ser um piloto agressivo, mas mais dentro das normas, digamos. E, se calhar, como tu dizes, poderá vir mais atrás. O ano passado, quando foi a disputa pelo Campeonato, foi bastante acirrado. E continua. E, curiosamente, o Verlain tem muito mais dificuldades até que o António, para passar o Jake Dennis, já mais que uma vez nesta época, aconteceu de o Verlain não conseguir, mas o António conseguir. Muito bem. Começando a falar também do António, temos a corrida de... As duas corridas de Berlimas, obviamente, para nós, interessa-nos mais a de domingo, em que tivemos, finalmente, uma vitória do António, e esta valeu. Esta não lhe foi retirada, portanto, foi a segunda celebração que ele fez, mas esta, fico com os pontos também. Bastante emocionante. O que achaste da corrida e da prestação do António? Sim, acho que eu gostei mais, em si, da corrida de sábado, mas a corrida de domingo foi emocionante, como o Verlain costuma oferecer. O António faz uma qualificação ok, não podemos dizer que foi boa, porque não foi, ele chegou aos duelos, mas para o que ele tem feito nesta época até foi ok. E depois, efetivamente, o António, quando andamos por ele, já está lá em cima, e leva uma vitória imaculada, com muita confusão cá para trás, ele desta vez conseguiu-se a farce de tudo, não é? E conseguiu festejar, e parece que foi a sério, que os pontos estão lá, estão contabilizados. E eu acho que ele, mais uma vez, mostrou muito o que é o António. O António, infelizmente, não é um piloto incrível em qualificação, mas é um piloto que chega à corrida e consegue tirar tudo e mais alguma coisa do carro. Ele é um grande piloto de corrida, tem que melhorar a parte de qualificação. Ele, mais uma vez, no domingo, em Berlim, mostrou isso. A pista de Berlim é uma pista rápida, é uma pista propícia, precisamente, à Fórmula E. Eles tinham muita energia nos carros, portanto, ainda teve aqui mais disputas, ainda acabou por ser mais engraçado, porque eles tinham bastante energia, não precisavam estar ali a fazer, quase, às vezes, quando eles vão ali todos vindo, e daí tínhamos muito alinhadinhos a fazer. Não é os comboios de DRS, mas, às vezes, quase que parece. E agora, lá-se para o final. Toda a corrida teve coisas a acontecer. Isso acaba por ser bom. E depois é isso. O António não qualificou nenhuma maravina. Não foi mal, porque, infelizmente, ele tem feito. E, quando demos por ele, ele já estava lá à frente e disse, esta é minha. Nick Cassidy fica aí atrás. E pronto. Se bem que, no final, o Nick Cassidy tinha mais bateria e estava a se aproximar bastante. não lhe deu tempo. Eu acho que, se ele tivesse conseguido chegar a segundo mais cedo, poderia ter desafiado ali a sério o António. Porque ele tinha... Podia ter causado ali... Podia ter causado ali um ou outro problema. O António, curiosamente, qualificou-se melhor no sábado do que no domingo. Ele tem melhorado a qualificação. Já não tem sido o desastre que vimos de outras corridas. anda ali às portas das eliminatórias. Ou vai à primeira ronda das eliminatórias. Não tem passado a primeira ronda. Mas isso permite-lhe andar ali entre o sexto e o décimo. Entre o sete e o décimo, digamos. E ele, como tu dizias, ele é muito bom racer, muito bom piloto de corridas. E ele consegue compensar. Portanto, desde... Na minha fórmula verde, desde que ele não... Que a qualificação dele não seja um desastre e que venha cá para trás. Portanto, desde que esteja ali no top 10, eu acho que ele consegue ainda mais nos circuitos permanentes, que são mais largos, têm muitas mais trajetórias possíveis mas acho que ele gera isso mesmo muito bem. Quer o meu ataque, quer a defender. Somos suspeitos, obviamente, para falar dele, mas eu acho que ele é o melhor racer na Formula E. Em termos de corrida mesmo, não há ninguém como ele. Acho que se começa a entender também melhor com a Porsche. E mesmo em termos da estratégia de equipa, acho que as coisas estão... Acho que o Porsche está melhor este ano do que o ano passado. E acho que o António, nesta fase da época, já se nota um melhor entrosamente também com a equipa. E seria a sua segunda vitória, não é? Se não tivesse sido aquela bruma que levou à... à penalização e a ter perdido a primeira vitória, seria a sua segunda vitória em quatro corridas, o que é, de facto, notável. Na corrida... A corrida de sábado, de facto, foi mais animada. Eu... Houve ali aquela... Acho que o António e a equipa também geriram bem e permitiu-nos ganhar ali um bocado de avanço no... Na parte final da corrida, que ele depois geriu, como falamos agora, em relação ao... Sobretudo ao Nick Cassidy. Portanto, enquanto eles exportavam cá atrás os lugares do pódio, o António conseguiu fugir. Eu devo dizer que, para mim, até depois do que tinha acontecido em Itália, em Missano, foi um alívio ele ter ali uns segundos, porque estas corridas mudam tudo muito rápido e estava ali com o coração na boca e, portanto, aqueles segundos que ele teve de vantagem foi bom para podermos... Neste caso, o eu, que respiraram-me cair mais fundo. Portanto, acho que teve... Teve excelente. Acho que foi em todos os níveis uma corrida muito boa. Sábado, como tu dizes, foi uma corrida muito interessante. Eu ainda agora referia... Curiosamente, o António até tinha conseguido arrancar melhor. Mas aí foi, de facto, um show do Nick Cassidy e o Oliver Roland. O Oliver Roland... Tu há bocado falavas da capacidade de vir cá de trás, lá para a frente. Só para lembrar, o Roland começa de 15º e também tem mostrado muito esta época a capacidade de vir muito lá de trás e fazer uma corrida a recuperar. E é, de facto, fenomenal. Ele está agora em 3º lugar e está claramente na luta pelo título. Ele está com 118 pontos. Está a 22 pontos do Cassidy. Já agora o Verlaine está com 124. Portanto, estes 22 pontos do Roland em relação a Cassidy na Fórmula E não são nada e ele está claramente ainda na luta pelo título, até como outros pilotos que não sendo tão fácil não podemos ainda dar como excluídos porque isto é sempre tudo muito disputado. Mas, portanto, temos Cassidy Verlaine em 2º, Roland em 3º, Jake Dennis, o campeão em título em 4º lugar e completar o top 5 o 2º piloto da Jaguar como tu há pouco também referias em 5º. Já há uma distância significativa. Portanto, o Mitch Evans está com 97 pontos. Cassidy está com 140. Acho que a Jaguar vai ter, não o fez no Mónaco, mas, mas, muito provavelmente, vai começar a ter que intervir para pôr o Evans a apoiar o Cassidy tal como a Porsche a pôr o António a apoiar o Verlaine. O Cassidy faz um fim de semana fenomenal. Portanto, primeiro, com volta mais rápida no sábado e, em 2º lugar, também com volta mais rápida no domingo. Verlaine no competicional não tem um mau fim de semana, faz o 5º lugar no sábado e o 4º no domingo. Consistente e esta consistência na Fórmula E como outras vezes comentámos aqui é bastante importante e depois Roland com 2º lugares. portanto, o atual pódio do campeonato está, de facto, de um facto de ter os pilotos que têm sido bastante fortes e bastante consistentes nesta época. Destes pilotos, o que é que tu achas? Quem tens a tua preferência na Jaguar, não é? No Cassidy? O que é que achas das probabilidades e o que é que esperas até ao fim da época? Eu acho que este ano na Jaguar não vai ficar sem o título. O Roland tem feito uma época muito interessante na Nissan. Aliás, estás a ver neste caso, o ano passado era o menino bonito da Nissan e este ano, coitadinho, que ele tem levado todas as correias do colega, se calhar. O Ternampo Nato também esteja muito melhor, aliás, eu até acho que cheguei a comentar no grupo do WhatsApp, o Nato parece que está à procura do desemprego, porque aquilo também tem feito corridas muito abaixo do esperado e muito abaixo do que aquele carro lhe permite fazer. O Roland tem feito recuperações incríveis, mas também tem feito manobras um bocadinho duvidosas em alguns casos, por exemplo, no sábado ele faz ali uma, quando está numa disputa com o António, ele faz ali umas defesas um bocadinho duvidosas. Se fosse Fórmula 1, aquilo era segundo atrás de segundos, mas mesmo em Fórmula E, eu acho que está assim um bocadinho agressivo demais. Como diria alguém no nosso grupo, eram 20 segundos para o Alonso, não é? Aquelas manobras dele. Portanto, acho que ele eventualmente vai ter que começar a ter um bocadinho mais cuidado. Eu também acho que é o Pascal que depois diz se é assim que se pode defender eu já aprendi, vou começar a jogar desta forma, acho que há alguém também que faz esse comentário. Não tenho a certeza se é o Pascal ou se é outro, mas eu acho que eu vi isso, porque efetivamente há ali alguma... Há ali... Ele tem sido um bocadinho agressivo demais, se calhar, em alguns casos. Já antes tinha tido-me com o António em... Estou-me a tentar lembrar de ter sido Tóquio. Foi em Tóquio que o António estava na disputa pelo pódio e... se me engano o Roland aperto... Posso estar a baralhar agora. Mas eu-me com o António também fez esse... Não sei se o Pascal fez, mas tem ideia do António ter feito esse comentário e que esperava que eles clarificassem o que é que era possível ou não, porque se é que era para defender assim, então também o pode fazer. Também sabe fazer. Eu acho que foi o António que fez esse comentário, não foi o Pascal, mas o Pascal também se chateou com ele, tens razão. Porque ele tem sido efetivamente, ele faz isso em Tóquio, ele faz ali nas duas corridas agora outra vez, portanto, ele tem tido uns comportamentos um bocadinho assim mais agressivos e eu acho que ele está a começar a chatear os pilotos e que não há necessidade também, não é? Mas que está lá, tem sido bastante consistente, na fórmula ser consistente é muito importante, aliás, nós vimos o ano passado a Jake Baird, foi a senhora consistência, ele ganha precisamente por ser consistente, ele não tinha os picos que muitos dos outros pilotos foram metendo, portanto, ele conseguiu manter sempre ali uma regularidade e é por isso que é campeão, acaba também por ser importante, conseguiu manter-se longe das escarambuças de uma forma mais tranquila. Mas eu, para mim, a minha aposta este ano é a Jaguar e é isso, é que eles ainda não tenham o Mitch Evans a apoiar o Nick Cassidy, ainda está cada homem por si, eu acho que vai chegar uma altura que isso vai acontecer, enquanto que na Porsche, por exemplo, o António já valeu algum apoio ao Pascal Verlein, domingo o António não deu apoio ao Pascal Verlein porque ele nem deu hipótese e é assim que tem que ser, ele para poder neste momento conseguir conquistar mais pontos e maximizar tem que não dar hipótese de ser apoio porque senão vai ser apoio e por acaso achei que ele teve uma postura incrível que não vou estar para aqui a ver o que é que o outro dá, se para mim dá eu vou e vamos lá atrás desta vitória. Nós ainda isto porque efetivamente o António está assim tão atrás mas se nós vermos os 25 pontos de Misan que ainda podem eventualmente vir sabe-se lá quando quando o apelo sair ele ainda pode ganhar aqui uns pontinhos porque são mais 25 pontos que o António ganha e são menos pontos que os outros têm isto ainda o põe aqui se põe não se vir um pouquinho mais sim não é candidato iria talvez para sexto lugar ou assim ia estar ali perto do Evans e numa situação idêntica à do Evans eu acho no domingo sim no domingo eu acho que o António teve sorte com a corrida porque a Porto estava a fazer trabalho de equipa para gerir as distâncias para o para o attack mode e o António quando o António está na frente o Verlaine é ultrapassado e ao ser ultrapassado é uma altura que vai logo para quarto ou assim e é quando ele começa às turras com o Jack Dennis e nunca mais depois conseguiu voltar para a frente e a partir daí o António teve caminho livre ou seja já o Verlaine estava muito atrás a não ser que a Porsche quisesse sacrificar mas obviamente a Porsche queria uma vitória em casa em Berlim não falamos disso porque há esse fator especial na vitória do António que foi a Porsche pela primeira vez vencer o seu grande prêmio caseiro portanto acho que aí o António beneficiou desse digamos desse azar do azar ou se calhar falta de jeito não sabemos do Verlaine e porque se tivessem os dois lá na frente era possível acho que era muito provável que a Porsche beneficiasse o Verlaine portanto aparentemente em que não estavam estavam já com vários pilotos entre eles o António majoria a sua corrida foi lá para a frente e como vimos há pouco mas acho que vamos ver tanto o António como o Mitch Evans a trabalhar para o campeonato dos seus colegas de equipa eu não sei por acaso se a Jaguar vai já pôr o Mitch Evans a trabalhar para o Nick Cassidy acho que pelo menos esta próxima rodada ainda vai ser cada um por si e depois vamos ver achas que já vamos falar de Xangai temos jornada dupla em Xangai portanto achas que a Jaguar ainda vai deixar os dois a correr acho estamos estamos no último terço do campeonato praticamente Xangai vamos ter o passagem para o último terço eu espero que tenhas razão porque gosto de vê-los a disputarem entre eles mas mas o Verlaine está relativamente próximo e e é um risco grande eu eu acho que como a postura mais prudente seria começarem já a fazer jogo de equipa está muito longe o Evans para para ter aspirações ao campeonato tem quatro pilotos à frente dele portanto não é só o colega de equipa mas mas para o bem do espetáculo espero que tenhas razão estou com um feeling não sei porquê mas estou com um feeling que que o Jaguar não vai já por ordens de equipa até porque o Evans é o Evans é que o projeto de Jaguar foi muito foi à volta do Evans não é? portanto ele ele era um menino bonito então eu acho que eles ainda lhe vão dar quase que mais uma oportunidade ou não fazer já sentir tão para trás não sei é um feeling que eu acho que eles ainda não vão não vai ser deste esta jornada para mim ainda vai cada um de si obviamente que eles têm sempre uma noção da equipa e tudo mais como vimos inclusive aí no Mónaco e não são loucos entre eles não é? mas acho que vai haver aqui uma ainda uma uma um aproximar entre eles deixa-me só introduzir aqui uma uma questão este neste neste corrida em Berlim tivemos uma situação particular porque coincidia com a corrida do do EEC em 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 SPA e houve vários pilotos que não puderam correr o fim de semana e foram substituídos portanto tivemos vários pilotos jovens pela pela McLaren tivemos já tinha estado antes por causa da lesão do 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 Bird tivemos o o Taylor Barnard que desta vez pontuou nos dois dias fez um um décimo lugar no sábado um oitavo lugar no no domingo quando o o seu colega de equipa portanto nas três corridas que fez ficou sempre à frente do 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 até me gosto de dizer isto porque gostei muito de ver o ano passado e surpreendeu-me bastante como com o rookie no ano passado mas mas este medo de Barnard está a impressionar muita gente o que é que achas acompanhaste um pouco do que ele fez sim olha e acho muito sinceramente que se o se o Yus não se põe não se põe atento para o ano não tem lugar que ele fique ali por lugar o Yus fez umas provas espetaculares já mesmo a primeira prova ele de nada é quase chamado assim aos aos 45 aos 45 do segundo tempo não é ele entra pega no carro e já faz melhor com o colega de equipa que nem é rookie e depois no no rodada seguinte volta a assumir o carro e pontua e não pontua tão pouco quanto isso ele faz uns bons uns bons lugares portanto eu acho que ele mostrou que o futuro da McLaren pode passar por ele acho que isto também é muito fruto da forma como a academia da McLaren está feita portanto eles o piloto da academia McLaren tanto pode ir para a Indy como pode ir para a Fórmula E como pode ir para a Fórmula 1 portanto eles não estão ali só a Fórmula 1 só a Fórmula 1 e isto depois acaba por se também pagar por assim dizer nas outras categorias e acho que faz todo sentido e acho que pode muito bem ir tirar ali o lugar ao colega e nós ainda não sabemos se o Sunbird vai estar apto para o fim de semana de Xangai acho que eles ainda não esperava-se que sim mas ainda não há certeza e vamos ver o que é que vai acontecer porque desta vez eu acho que o Xangai vai coincidir com a eu não sei se a Fórmula 2 este fim de semana porque também há a Fórmula 1 não sei se a Fórmula 2 não sei se eles costumam ir ao Mónaco por acaso eu juro que sim mas posso confirmar entretanto enquanto conversamos portanto a McLaren pode ter aqui que tomar uma decisão uma decisão difícil mas eu acho que claramente ele tem feito uma boa uma boa tem feito uma boa substituição por assim dizer e que pode claramente ameaçar e pressionar o JQs muito bem então achas que pode mesmo parar em causa do lugar do JQs eu eu punho o Bird nessa equação porque acho que o Bird teve uma vitória mas ainda assim parece-me estar aquém do do expectável para um piloto que a experiência dele portanto porque fora fora a vitória não tem não tem nada especial tem um um décimo lugar portanto tem mais eu tenho ali um quarto lugar na segunda corrida mas depois da vitória a única coisa que conseguiu foi um décimo lugar depois teve o acidente que em que pronto fraturou a mão e teve que ser operado portanto perdeu agora três corridas mas mas é uma época fraca em geral do Bird muito bem já aqui falamos de diz diz só a McLaren em si não está a fazer uma temporada por aí à lenha porque a delas está assim um bocadinho abaixo do que se esperava pelo menos eu esperava mais deles não estava agora aqui a ver está em sétimo lugar no no campeonato e pronto a McLaren é a equipa cliente da da Nissan e a Nissan tem neste momento terceiro e se bem que é verdade que a Nissan tem vivido muito nos pontos do Roland porque tu também a pouco comentavas o Fenestras não tem não tem feito grande coisa está com está com 26 pontos menos do ou ao nível dos pilotos da McLaren portanto eu fiquei aqui a questão se é muito married to the Roland e que a motorização da unidade a unidade de motriz da Nissan não ser assim nada especial mas fica fica essa dúvida mas é verdade que a McLaren teve melhor ano passado acho que surpreendeu mais no ano passado sim tem dúvida mas só para antes de irmos à próxima corrida alguém que algum piloto alguma equipa que que destaques este ano pelo positivo ou pela negativa também pode ser fora estes que já falamos dos da frente tens a questão da Envision que corre com um carro Jaguar tens supostamente um bom um bom line-up de pilotos tens o Boemi que é o Boemi além da Fórmula E é um piloto super experiente mas tem um bocadinho por todas as categorias e depois tens o Robin Finch que também não é um piloto mau e tem a que parece ser uma melhor motorização do campeonato não sendo a melhor é a segunda melhor porque entre Porsche e Jaguar eu acho que não há aqui a qualidade deles este ano está muito equiparada e estão lá no fundo e não e não vejo nada maneira daquilo melhorar e tem sido uma desilusão quer pelos pilotos quer pelo quer pelo porque a equipa não era assim tão má e este ano eles estão estão mesmo mal sim no ano passado com o Cassidy estavam na disputa do campeonato portanto neste momento estão décimo 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 e décimo quinto o Franz e o Boemi acho que notas bem os dois perderam este último fim de semana mas pronto até aí não iam não fazer grande diferença começaram começaram bem a época porque no México o Boemi fez um segundo lugar esteve lá lá na frente melhor até que os Jaguars e depois o Franz faz um segundo lugar na 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 segunda corrida viria a partir daí desapareceram o que é de facto surpreendente e como tu dizes se cuidar do treino da Nissan ainda podemos dar aqui um desconto na da Jaguar não não podemos porque de facto já tem provas dadas e tens outra coisa se tu reparares eles fazem ali nas duas primeiras corridas do campeonato é que surgiu ali alguma coisa interessante e é engraçado que o campeonato da Fórmula E este ano só a partir do Brasil é que teve alguma animação e algum interesse porque as outras corridas nem pareciam de Fórmula E eu lembro de nós até comentarmos agora sim parece que começou a Fórmula E portanto a partir do momento em que isto começou a animar e começou efetivamente a ver-se os pilotos a puxarem-nos galões por assim dizer acabaram completamente e acho que não há grande desculpa e se calhar pode ser o fim do Boemi principalmente na Fórmula E que eu sinceramente até acho que já vai um bocadinho tarde faz dar lugar ao outro não é um piloto que eu tenha muita simpatia portanto ele tem uma carreira anotada na Fórmula E também mas no EC eu acho que ele eu acho que ele faz a Fórmula E porque gosta mesmo daquilo porque porque digamos o que ele consegue e a posição que está no EC podia se dedicar facilmente se soa o EC ela é pela Toyota portanto se alguém aqui não assistir ao EC só para ter noção ela é pela Toyota há muitos anos e a Toyota até quase que ao ano passado no EC nem sequer tinha ninguém a fazer a concorrência portanto a concorrência da Toyota era a própria Toyota na Toyota o EMI tem 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 sucesso e já ganhou o Mãs já ganhou portanto eu acho é que eu ano passado achei que ele não ia ficar até quando saiu o René Haas quando saiu o Lothar eu pensei que ele fosse juntamente com ele dedicar-se ao EC e ele ficou mas acho que se calhar já está também na altura dele dar lugar a outras pessoas e o ano passado ele parecia-me assim meio desmotivado só no fim da temporada é que ele começou a ficar um bocado outra vez mais animado mas este ano não sei o que é que se passa na Envision estão muito abaixo e acho que se calhar é uma equipa que para o ano vamos ter novidades eu por acaso acho que nós agora vamos começar a ouvir falar mais da dança das cadeiras na Fórmula E também está a começar aquela altura o último terço do campeonato portanto este ano à partida a próxima temporada também vai começar mais cedo até estavam a falar começar em dezembro portanto isto vai ter que que se começar a definir um bocadinho mais cedo e portanto acho que se calhar esta pode ser das equipas que vai ter aqui uma dança das cadeiras engraçada outro piloto que eu também acho que tem estado abaixo que já falei há um bocadinho é o Nato na Andretti portanto também acho que é outro piloto que tem estado muito mal muito mal e aí temos sempre a discussão do António que gerou-se aquela especulação toda e acho que é daqueles pilotos que definem um bocado o resto a Porsche ficando na Porsche ou não ficando na Porsche portanto o que quer que aconteça com o António vai definir um bocado com os outros porque muitos desses dos outros lugares nas equipas mais fortes e eu colocaria a Andretti também entre as mais fortes e ele já lá esteve vão todos passar por essa discussão o que é que o futuro poderá ter o António muito bem vamos falar do próximo fim de semana nós comentávamos antes de começarmos a gravar temos um fim de semana em cheio com o Xangai a animar as manhãs com a Fórmula E e depois o Mónaco da Fórmula 1 à tarde entretanto foi confirmar normalmente a Fórmula 2 costuma correr na moda e também e confirma-se de facto portanto isso também levanta a questão da substituição do Bird como referias há pouco até porque a Mónaco e o Xangai não são propriamente um lado uma do outro não e e Xangai os vistos os vistos ai vistos de entrada e assim deve ter que ser uma coisa não deve ser assim tão simples quanto isso ainda que seja para eles e seja tudo um bocadinho mais diferente mas ainda assim devem ter que planear um bocadinho portanto se calhar eles já sabem nós entretanto vamos saber mas eu acho que eles têm uma decisão para tomar em relação ao em relação ao menino eu costumo como ele é assim muito pequenino e ele tem mesmo cara de novinho eu chamo-lhe o menino foi o piloto mais novo na Fórmula E e entretanto não só a correr mas também a pontuar então temos Xangai temos um circuito permanente mais uma vez o que é que o circuito é um pouco diferente da Fórmula 1 é mais curto o que vai ser usado mas em geral estamos a falar do mesmo circuito mais um a trazer esta tendência da Fórmula E a utilizar circuitos permanentes o que esperas deste circuito e deste fim de semana eu espero boas corridas e acho que vamos ter boas corridas o circuito eu acho que vai ser vai fazer a semelhança de Berlim é um circuito rápido eu acho que eles vão animar e que vamos voltar a ter muitas asas dianteiras e muitos bicos ali meios partidos eu acho que na corrida de sábado eu não sei se algum se alguém chegou com o carro inteiro ao final da corrida porque aquilo às duas por três nós já só viemos bocados de carbono por todo o lado a asa do Berlain aquilo abanava por todo o lado aquilo era espetacular e eu acho que vamos voltar a ter uma coisa desse jeito que se vão animar na corrida de sábado depois no domingo vão ser mais bem conversadinhos o estilo habitual da Fórmula E acho que vai ser um circuito muito rápido e acho que vai entregar por isso corridas animadas e também porque nós se a corrida de Fórmula 1 que nós nem esperávamos grande coisa até acabou por ser uma corrida ali com algo uma animação acho que então na Fórmula E ainda podemos esperar mais um bocadinho e acho que vamos ter muitas ultrapassagens porque acho que a pista tem largura suficiente para isso nós na Fórmula E temos sempre muitas ultrapassagens mas aqui como vai ser uma pista rápida eu acho que vamos ter vamos ter aqui mais espetáculo por assim dizer acho que vai ser uma corrida interessante e depois acho que vamos ter aqui esta história do vamos ter a Jaguar que eu continuo a achar que nos vão dar aqui deixar mais um bocadinho de espetáculo com os dois pilotos entre eles a disputar lugares vamos ter o Jake Dennis que fim de semanas de Berlim não foram propriamente brilhantes para as aspirações dele e portanto vai querer capitalizar bem vamos ter a disputa dele com o Verlaine que vai continuar porque eles neste momento eles não estão no mesmo sítio mostrava na na entrevista a cool down que não é que não é que os três primeiros mas que é que os outros eles não estavam nos dois portanto aquilo ali efetivamente acho que ainda nos vai trazer animação animação e vamos ter se calhar muitos destes pilotos que nós falamos que têm que provar algumas coisas a tentar provar agora porque é o que nós falamos nós estamos no último terço do campeonato a dança das cadeiras e as substituições vão começar agora a ser cada vez mais faladas e tudo bem nós sabemos ah e o piloto vale pelo só mas o que fica na memória é a última corrida de cada um portanto haverá muito boa gente a querer fazer aí uma boa corrida dá para trazer para os chefes de equipa muitas muitas lembranças sobre eles e portanto acho que vamos ter aqui um fim de semana animado só uma coisa que tu não disseste é que temos ainda 500 no domingo à tarde portanto mais uma mais uma mais uma vai ser seguidinho e temos NASCAR que também tem a corrida e vamos ter um piloto a tentar fazer ING e NASCAR no mesmo fim de semana outra vez este ano com a McLaren precisamente isso não isso não tinha acompanhado já que estamos a falar de NASCAR também o diretor o diretor da Andretti dizia que se calhar iam ter que fazer o mesmo que fizeram nos Days of Thunder não sei como é que é o nome em português que é o Tom Cruise é piloto da NASCAR e que é uma altura em que eles pegam em carros alugados e vão os dois disputar-se e partem os carros todos e o diretor da Andretti disse que se calhar iam ter que fazer isso entre o Coverline e com o Jake Dennis que era dar-lhes dois carros alugados dar-lhes uma pista para eles irem para lá e partirem os carros todos um ao outro a ver se depois acalmá-lo e embora tenha sido brincadeira eu acho que se calhar havia um fundo de seriedade na tal brincadeira mas vamos ver o mais engraçado sim o mais engraçado é que esta confusão toda do fim de semana foi passar dois ou três dias eles terem anunciado ai vamos continuar a parceria até ao fim do ano 3 estamos todos amigos eles estão através todos bem que chega ao fim de semana é sim mas a verdade é que tem pilotos muito competitivos o Jake Dennis acho que é este é um animal competitivo aquilo deve ser muito difícil ter mal nele o pronto o Verlaine acho que se fosse ao contrário o Jake Dennis na Porsche o Verlaine na Andretti se calhar resolvia-se mais facilmente mas vamos ver mas isso anima também as corridas já saberes quando aqueles dois andarem juntos que aquilo vai algum deles vai andar encostado a parede pronto estamos a falar de Shanghai sim como tu dizias acho que vai ser uma corrida interessante lá está a questão dos circuitos mais largos que permitem várias trajetórias nas curvas para a Fórmula é um é um é um doce porque porque eles aproveitam bem isso e vê-se muito isso e depois é o tipo circuito com aquele encadeamento das curvas das primeiras curvas que que depende muito quem está por fora portanto quem está por dentro quem está por fora numa curva logo a seguir vai estar em desvantagem portanto vamos ver acho que vamos ver muito isso e vai ser interessante ver perceber como é que eles gerem sobretudo no início da nesse grupo inicial de curvas como é que eles vão gerir isso mas mesmo a curva sádico mais apertada aquele acho que vamos chamar um erpin como é que temos um gancho que que também permite trajetórias variadas acho que vai ser interessante vamos ter em princípio o costume não é que são corridas com energia formas de gerir energia diferentes portanto com números de voltas diferentes quer dizer que há uma corrida possivelmente a de sábado em que vai ser muito importante gerir a energia e normalmente esta é a corrida mais caótica portanto a corrida em que eles têm que gerir bateria andam ali todos muito mais juntos mas como tem essa bateria como tem digamos potência adicional que não estão a usar basta que não estejam a fazer o D-Rating portanto a recuperação de de energia para numa numa reta ganhar em vantagem e depois gerir ainda as voltas o seguido e essas são normalmente as corridas mais mais caóticas as corridas onde ele tem menos voltas portanto tem mais energia disponível são normalmente as corridas em que se vê mais a diferença entre os entre os carros ou o que aconteceu também com com o António no domingo e ganhou aquela vantagem já tínhamos visto também a mesma coisa com o Overline anteriormente em Missano portanto conseguem sempre ganhar mais alguma vantagem e gerir porque lá está tem mais energia disponível para a corrida vamos ver mas isso também faz com que as corridas sejam bastante diferentes normalmente do sábado para domingo eu gosto de ver a qualidade dos pilotos e conseguir ver a velocidade deles quanto tem mais energia disponível mas como corrida o caos das corridas de sábado com com mais voltas e mais dificuldades de gerir energia normalmente é mais é mais interessante portanto quem quiser acompanhar vai ter que madrugar não tanto para a corrida portanto as corridas vão ser às oito horas de Portugal Continental portanto temos corrida tanto no sábado como no como no domingo e os treinos livres e é que o treino livre 1 vai ser às 11 da manhã de sexta-feira não espera espera aí que eu estou aqui estou a ver mal aqui os os dias da semana sim na sexta-feira às 11 da manhã sábado o treino livre 2 às 10 da manhã desculpa o treino livre 2 no sábado à 1 da manhã qualificação às 3 e 20 e a corrida às 8 da manhã e domingo depois a mesma coisa em relação às três coisas o treino livre qualificação e a corrida portanto é um desafio para quem para a qualificação mas para a corrida é possível é acordar um bocadinho mais cedo começar logo o dia bem com uma corrida da Fórmula E animada e aquecer para o fim de semana como tu dizias repleto de de pomos de interesse para quem é fã de esportes motorizados a parte boa é que eu acho que esta quali não vai valer muito para a corrida porque como isto está para ultrapassar muito eles vão conseguir ultrapassar e vamos ver outra vez aí umas remontadas como já vimos e portanto vermos a corrida sem ver a quali não nos vai causar muita tristeza acho eu desta vez acho que é uma vantagem por assim dizer que nos vai permitir aqui esta pista para não ficarmos tristes por não ver a quali mas dá sempre e dá para ver um bocadinho até antes da corrida começar e fazer um apanhado rápido do que aconteceu mas vai ser vai ser um fim de semana em cheio e eu como tu também tenho muitas expectativas as festas corridas em Xangai o campeonato está na próxima esta parte final portanto todas as disputas contam não há grande margem para erro e vamos vamos de facto ver aquilo que promete ser duas corridas muito animadas mas agora Pedro temos Xangai Portland nós temos três jornadas duplas não é? Xangai Portland e Londres e acabou sim temos Portland deixa-me deve ser dupla também não eu acho que sim eu acho que é eu acho que já são as jornadas duplas que só no início é que havia do Mónaco para a frente viram tudo sim sim são todas duplas portanto são ou seja temos seis corridas três fins de semana é a altura deles porem tudo o que tenham daí eu dizer que acho que nesta aqui ainda podemos ter disputas de equipas não tão a favorecer um piloto ou outro mas daí em diante acho que já não há hipótese acho que agora é que vai ser a final daí achar que Xangai vai nos trazer boas corridas e muita emoção e que vai ser decisivo para o campeonato e este ano temos o campeonato de construtores e o campeonato de equipas também ou seja temos aqui mais uns pozinhos na disputa o que faz com que depois também comece aqui tudo a conjugar-se não é? a primeira vez que temos campeonato de construtores exato acho que para nós como adeptos vai ser mais complicado porque vamos ter um mês de diferença mais ou menos quase entre as várias corridas ou melhor Portland vamos ter mais de um mês vai ser no fim de junho e depois Londres é no fim de julho e temos tido agora uma sequência de corridas duas em duas semanas e falávamos isso também antes que começamos a gravar tem encaixado bem até este fim de semana tinha encaixado bem com a Fórmula 1 era um fim de semana na Fórmula 1 o outro fim de semana a seguir na Fórmula 1 este fim de semana temos tudo junto mas os horários são diferentes portanto com a Dunas mas continuamos a não se calhar ainda não ter um calendário na Fórmula 1 equilibrado e bem espaçado ao longo do ano porque porque agora nesta fase mais emocionante mesmo no fim e temos que esperar um mês porque como temos jornadas duplas é um mês e depois logo uma semana duas coisas uma vez é um espaçamento grande mas eles entretanto também devem começar a anunciar o calendário do próximo ano esperemos que tenha aqui um bocadinho mais de equilíbrio eu acho que esta falta de equilíbrio faz com que alguns adeptos acabem efetivamente por desistir a Fórmula 1 porque perde-se um bocadinho ali aquela aquela decisão aquela vontade que está ali tudo temos corrida vamos ver como é que fica depois damos um mês depois temos duas corridas depois mais um mês acaba por não ser uma experiência incrível para o adepto é pois atenua um bocado aquela exatamente é bom ter uma pausa entre um fim de semana não é? sim ter duas três semanas de pausa eu acho tranquilas mais do que isso depois também acho que começa porque imagina nós até temos o António e até começamos a ver a Fórmula E e vimos tempo suficiente para gostar mas alguém campanha uma corrida hoje que liga a televisão no domingo no sábado ou no domingo e vai ver a Fórmula E até gostou e até quer ver outra vez tenho que esperar um mês isto faz com que depois também seja mais difícil eles próprios que ativarem mais adeptos para a categoria já que temos sempre aqui estas questões todas como trazer adeptos como para pessoas acho que se calhar eles têm que começar a ver também para esse lado tem e aumentar o número de provas eu gosto de ter jornadas duplas mas acho que devemos ter também mais equilibrados tanto mais provas e mesmo algumas de jornada simples não sei se é essa forma de dizer mas mais e podemos então ter mais fins de semana ao longo do ano e espaçá-los ou espaçá-los mais ou então condensá-los todos mais e fazer um campeonato mais curto como assim dizem vamos ver o que é que vem por aí nós no fundo temos seis meses de campeonato Fórmula E que nem seis meses são não é? Pois é isso é isso é isso pode ser que pode ser pode ser com esta tendência de ir para circuitos permanentes que abra também mais possibilidades do que porque tem sido sempre difícil a organização dentro das cidades enquanto circuitos permanentes a Fórmula E já começa a ter alguma projeção portanto para circuitos permanentes é mais uma opção de de uma de uma prova com alguma projeção para para o calendário do circuito e aí poderemos ter poderemos ter mais essas opções até com a geração de três e três e meio e o Miguel nas nossas conversas costumam preferir isso um dos problemas é que os carros estão a ficar cada vez mais rápido e e perigosos também para os circuitos citadinhos que não têm um piso muito regular que com pistas muito apertadas com as barreiras e tudo e o Fórmula E com a evolução que têm tido começam a ser carros que mais talhados digamos para circuitos permanentes e o que tem sido bem-vindo porque até como temos falado as corridas mais interessantes que temos tido tem sido este ano tem sido em circuitos permanentes portanto em geral tem sido os que nos têm dado as melhores corridas portanto vamos ver o que é que eles conseguem então para o ano e para termos boas oportunidades de ver o o novo carro o três e meio não é? O que é que nos traz o próximo ano pelo menos que seja emocionante vai ser sempre porque a Fórmula é sempre emocionante mas nunca raramente eu acho que até a última até a última corrida não se costuma saber pelo menos até ao fim de semana quando se entra no fim de semana de Londres não se costuma não se sabe quem ganhou ainda há sempre ali contas a fazer e potes sim como são duas corridas no fim de semana são muitos pontos são muitos pontos em disputa são 25 mais 3 vezes 2 mais 4 da volta mais rápida 24 25 mais 4 29 portanto 58 pontos que estão em disputa é sempre muita coisa muito bem Rita foi um prazer conversar contigo espero que que tenhamos também mais oportunidades e desejar também que boa sorte para a tua Jaguar e que possa desfrutar de uma boa performance da tua equipa preferida e dos pilotos que absorvem também também tem alguma estima e muito obrigado e até à próxima então o prazer foi todo meu muito obrigada e vamos falando vamos conversando e para quem quem gosta também de acompanhar estas coisas e acompanhar a Fórmula E e referir também como conversávamos também temos o grupo do WhatsApp em que vamos também acompanhando algumas novidades e discutindo também durante os fins de semana de provas etc portanto para quem gosta da Fórmula E e quer estar mais envolvido com outros adeptos é uma boa forma de o fazer e feito isto acabamos este podcast sobre Fórmula E mais uma vez convidar-vos a acompanhar os vários podcasts do Vamos Falar de Fundo e também os vários conteúdos disponíveis nestas diferentes plataformas é tudo por hoje até à próxima e um excelente fim de semana para Motorhead que nos acompanha Xangai Mónaco Indy 512 portanto tudo junto desfrutem obrigado e Amém.